Música Daeeeeee galera Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates E sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo de Destiny No vídeo de hoje pessoal eu vou ensinar pra vocês o que são as energias ascendentes Para que elas servem e como obtê-las, beleza? Então vamos começar pelo conceito básico do que é uma energia ascendente Como o próprio nome do item já diz Ela é uma efervescente energia de ponto zero do campo Presa em uma cápsula de êxtase E para que que servem as energias ascendentes? Elas servem assim como os fragmentos ascendentes Ou seja, servem pra aperfeiçoar itens lendários e exóticos No vídeo anterior eu falei pra vocês o que que são os fragmentos ascendentes Eu vou deixar uma pequena anotação aí correndo no vídeo Com um videozinho aí do último vídeo Pra quem não assistiu, puder assistir É só clicar ali que vocês vão se auto-redirecionar a esse vídeo Que eu explico pra que que servem os fragmentos Voltando então A explicação das energias ascendentes Elas são responsáveis por melhorar Os itens de ataque Ou seja, as armas lendárias e exóticas Não importa a classificação da arma Sendo ela uma primária, as principais Ou uma especial Ou uma pesada Só importa é que a arma tem que ser ou lendária ou exótica Eu tenho em mãos aqui uma arma especial A minha sniper, ela é exótica Então vamos abrir aqui ela Vocês vão ver quanto que vai pedir de energia ascendente Para poder melhorar ela Bom, esse campo aqui da frente, a primeira fileira Junto com essa daqui e essa daqui Não pede em nada, tá? É só eu upar a arma normal Que ela vai se upar sem usar energia ascendente Porém, a partir desse aumento de dano aqui Acho que é do segundo A partir do terceiro aumento de dano Vocês podem ver que a arma já está pedindo Com que eu use energias ascendentes Bom, eu tenho 22 em mãos Então, no caso, eu poderia melhorar se eu tivesse com isso daqui upado já Pede só 6, ó Não aumenta nada Porém, eu acho que essa sniper aqui Ela é meio que especial, certo? Eu acho que ela pede só 6 Mas se eu não me engano, outros itens exóticos Como armas principais Especiais, diferentes Pedem 8 Porque essa meia 12 aqui Ela é uma lendária E ela também pede 6 Eu posso estar falando besteira Mas eu acho que eu estou meio Com quase certeza que eu estou certo sobre isso Certo? Bom, e quais são, prátios As maneiras de se obter As energias ascendentes Perdão Me confundi ali Bom A gente pode obter as energias ascendentes Das seguintes maneiras Quebrando armas lendárias, tá? Não importa qual tipo de arma Quebrando armas lendárias e exóticas Vocês podem obter energias ascendentes Podem também, se caso vocês tiverem sorte Conseguir em eventos públicos Assim como os fragmentos ascendentes E Se eu não me engano Quando a gente abre em gramas Sendo eles lendários e exóticos A gente também tem uma pequena chance De conseguir tanto fragmentos ascendentes Quanto energias ascendentes Beleza, patriarcada? Então, eu acho que é isso daí Eu espero então que vocês tenham gostado De mais um vídeo de dicas do Destiny Se gostaram, não se esqueçam de avaliar ele Deixando o seu like E adicionando também os vídeos favoritos Que ajudam demais na divulgação E se tu aí, caso não for inscrito no canal Se inscreva no canal Pra receber os vídeos assim Quando eu postar Não se esqueça de visitar as páginas parceiras do canal Que estão aí sempre na descrição Dos vídeos E curtir a fanpage do canal Que também tá na descrição dos vídeos Beleza? Então é isso daí Valeu, falou Até mais Um grande abraço E fui!